Eu sou Karl Monsma, nossa linha de pesquisa é minorias sociais, que na prática focaliza especialmente o racismo, desigualdade racial, mas eventualmente pode incluir outras minorias. Minha pesquisa tem focalizado especialmente racismo e processos de continuidade e reprodução de racismo em longo prazo e tem um projeto agora sobre as relações entre o racismo e a desigualdade social no Brasil. O Brasil é campeão mundial de desigualdade social, todo mundo sabe, e a questão é o que o racismo e a história da escravidão tem a ver com isso. Eu estou enfatizando a racialização das instituições e algumas maneiras em que o racismo pode influenciar a desigualdade social que vão muito além do que as pessoas tipicamente pensam, como preconceito, discriminação, etc. Como é que as estruturas sociais reproduzem o racismo e indiretamente a desigualdade social. Eu também oriento muitos projetos sobre imigração. Eu estou muito interessado em relações entre imigração e racismo. no meu trabalho específico sobre as relações entre a imigração europeia histórica no Brasil e como os europeus aprenderam a ser racistas, podemos dizer assim. Mas eu tenho orientado muitos projetos sobre imigração mais recente, sobre a integração dos haitianos, senegaleses, eventualmente pode ser por imigração regional aqui também, dos uruguaios, por exemplo. Então, é isso que eu estou fazendo.